Eu peço alta do bom responder aqui uma pergunta que já me fizeram diversas vezes, que é Por que que as trans tratam as mulheres assim tão mal? Por que que não podem caminhar todas juntas lutando contra a violência? Por que que não pode somar? Por que que elas são assim? Por que que elas não aceitam que são diferentes da gente? Por que que elas não constroem seus próprios espaços? Por que não aceitam o terceiro banheiro? Por que que elas não aceitam fazer um terceiro time, um campeonato de trans, não sei o que lá Então gente, quando vocês fazem essas perguntas, fica claro pra mim que vocês ainda não entenderam o que é o transativismo E no futuro eu quero até fazer um vídeo no YouTube mais detalhado assim sobre isso Mas enfim, fazer aqui meio que já pra adiantar Então eu acho que vocês ainda não entenderam exatamente o que é o transativismo O transativismo ele é um movimento pela redefinição, movimento Um movimento, um pseudo movimento, mas que visa redefinir o que são homens e mulheres Para que homens sejam reconhecidos como mulheres e mulheres sejam reconhecidas como homens E ambos serem reconhecidos como essas identidades delirantes Tipo, não binário, queer, agênero e esse besterol queer Então o que que acontece, gente? Quando o homem se declara, quando o homem se declara mulher Ele entra numa contradição que é querer ser algo que ele sabe que nunca vai ser E ter que conviver com essa impossibilidade diariamente Porque nós estamos aqui Nós mulheres estamos aqui, nós existimos Nós somos a prova viva de que eles não são mulheres Eles veem a gente, eles veem que eles são diferentes da gente Então eles vivem nessa postura esquizofrênica De a querer ser muito algo E eles sabem que não vão ser Eles sabem que nunca vão ser E nós estamos aqui Enfim, sendo as coisas que eles gostariam de ser Mulheres, mães, lésbicas, médicas, enfermeiras, funcionárias, professoras Donas de casa, faxineiras, depiladoras Então nós estamos aqui levando as nossas vidas enquanto mulheres Então eles entram nessa espiral que mistura inveja Narcisismo, fetichismo Inclusive o fetichismo sexual E várias comorbidades muito óbvias Para mim é muito óbvio quando você vê os transativistas Como praticamente todos Claramente tem algum tipo de questão aí De saúde mental também Além, claro, da socialização masculina Tem alguma questão de saúde mental Muito óbvia Para mim muitos são narcisistas e tal Enfim Então, gente, eles vivem assim Então eles nunca vão ser Alguns eles conseguem estabelecer Alguns laços de amizade com algumas mulheres e tal Mas eu vejo também É tudo muito do interesse A mulher vai ajudar ele financeiramente Vai compartilhar as coisas dele Vai ficar elogiando as fotos dele Vai legitimar que existe criança É muito aquela mulher que fica ali Fazendo o joguinho deles ali E é muito por aí Mas a mulher que discorda A mulher que se coloca Assim como os homens que se colocam Mas principalmente a raiva deles É das mulheres Que nós provamos Nós somos a Viu que a gente não fale nada Nós somos a prova De que eles jamais serão a gente Então, esse é o transativismo Tá, gente? Então, essa Isso não vai acabar bem Isso não está acabando bem Vocês sabem que já houve mulheres mortas Agredidas Estupradas Por esses senhores Tá E eu vejo que os movimentos sociais E a esquerda em geral Legitima a violência deles Legitima a agressão Legitima o assédio Coloca isso como uma reação do oprimido Isso não vai acabar bem Eu já escutei inúmeras histórias De agressão desses caras Agressões, ameaças Assédios, bullying Eu já fui vítima desses caras Muitas vezes Entendeu? Principalmente aqui no Rio Que o transativismo é muito poderoso Porque ele é conectado com a exploração sexual O Rio é uma cidade Gente, de turismo sexual Rio Fortaleza Campinas São lugares em que o transativismo é muito forte Então, queridas Qualquer pessoa que tenha dito pra vocês Que trans são mulheres lutando junto com as mulheres Mentiu Esses homens Eles não estão lutando por vocês Eles estão lutando por eles E a luta deles É contra a luta de vocês É contra vocês Destrói os espaços de vocês Destrói os direitos de vocês Inclusive o direito de dizer Não, não quero tocar essa pessoa Não quero depilar essa pessoa Eu não quero me relacionar sexualmente com essa pessoa Tá bom? Eles não só não são mulheres Como eles também Não são caras legais Tá bom? Eles são os homens Que odeiam as mulheres Não são caras legais Não são caras legais